preparados e vestidos e revestidos dessa armadura de Deus. Se você lembrar, se você ver no outro estudo, nós temos a análise do capacete, o porquê capacete da salvação. Vai aparecer aí a imagem, por favor, coloca a imagem aí da armadura de Deus. Capacete da salvação. E estudamos a coraça que protege o coração. Falamos de consciência, de subconsciência. Falamos de Deuteronômio 6, que fala sobre mente. Amar a Deus com a mente, com o coração e com as forças. Então, capacete da salvação, coraça da justiça. Agora vamos falar do cinto da verdade. Cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? Porque Paulo, que era um homem ungidíssimo. O Paulo é top, era um apóstolo ungido que sabia o que estava falando. Era um poliglota, conhecia culturas. Ele viajou para Grécia, viajou para Ásia, viajou para muitos lugares. Roma, enfrentou o poder de Roma. Este homem esteve em Jerusalém, muitas vezes apedrejado, açoitado. E era um homem intelectual, um rabino. Você sabe que ele foi criado aos pés de Gamaliel. E tudo o que ele falava tinha um sentido, um conteúdo. Eu amo, sou apaixonado por tudo que Paulo escreveu. Com conhecimento rabínico, como judeu. E também, logicamente, inspirado pelo Espírito Santo, que é o principal. Então, nós temos aqui a alegoria de um cinto. Toda essa coraça, essa armadura, precisava de um cinto que trouxesse firmeza. E ele associa à verdade, este cinto. E chama-o de cinto da verdade. Por que isso? Porque o cinto é o que dava segurança. Dava firmeza em estrutura. A coraça ficava solta. E com o cinto era presa. Toda a armadura era presa. Onde ele colocava a espada. Toda essa segurança. Então, a verdade, verdade, esta palavra aqui, verdade, é comparada a esse cinto. Por quê? Porque justamente a palavra verdade, que é o emet, emet, em hebraico, se refere a o que é firmeza e verdade. Toda vez que aparece a palavra emet, em hebraico, emet, está se referindo a verdade. Só que essa palavra também significa firmeza, algo constante, algo que tem conteúdo. E esse é o princípio santo de Deus. Por quê? A geração dos que são de Deus, são da verdade. E a palavra do Senhor diz claramente que o inimigo, Satanás, ele é o pai da mentira. Em João 8, 44, você pode ver. Vamos ler João 8, 44. O que que diz? João 8, 44, Jesus foi categórico e falou que Satanás é o pai da mentira. Ou seja, ele é o gestor que gera a mentira. João 8, 44. Vamos lá, João. João, cadê João? João 8, 44. Diz que desde o princípio ele vive na mentira porque ele é o pai da mentira. Diz assim. Ele falou para os fariseus. Eu vou ler o 43 também. Diz assim. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Jesus ensinando. É porque sois incapazes de ouvir a minha verdade. Ou a minha palavra. Vós sois do diabo. Olha o que ele fala. Categórico Jesus. E vosso pai é o diabo e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ou seja, vocês estão à mercê do diabo, falam os fariseus. Ele foi homicida desde o princípio. Ou seja, a morte nele. E jamais se firmou na verdade. Jamais se firmou na verdade. No 44 do capítulo 8 de João. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, da sua natureza, do seu DNA. Porque é mentiroso e ele é o pai da mentira. Eu sempre digo que o diabo tem uma filha. E essa filha é a mentira. Só que ele não quer criar filha. Sabe aquele pai que não assume um filho? Pois é, Satanás gerou uma filha e quer que os outros criem a sua filha. É por isso que tem tanta gente mentirosa. Tanta gente mentirosa. Eu sei que você é da verdade. Mas tem gente mentirosa. Por quê? Porque eles recebem o DNA de Satanás, da paternidade de Satanás. Satanás gerou uma filha e deu para os outros criarem. E os outros pegam a filha de Satanás, que é a mentira, e vivem na mentira. Andam na mentira. Coabitam com a mentira. Tem o DNA, a genética da mentira, porque são geração de Satanás. Então, temos uma antítese, algo oposto. Temos a verdade como um cinto de segurança. Como um cinto que dá firmeza. E do outro lado, temos a geração da mentira, a genética de Satanás. Para quem não me conhece, além de pastor, eu sou missionário. E eu também trabalho como coach. Me formei na Sociedade Brasileira de Coach. Também me desenvolvi na área de PNL. Agora estou entrando na área de pós, em neurociência. Isso é muitíssimo, me enriquece muito. E graças a Deus, comprovo tudo na palavra de Deus. Mas a gente estuda uma coisa. A psicologia no comportamento, no falar. Essa psicologia da linguagem corporal. E a gente aprende a discernir quando uma pessoa está mentindo. Primeiro pelo Espírito Santo, porque pelo Espírito Santo a gente percebe quando há uma pessoa enganando ou vivendo na mentira. Segunda coisa. Fisicamente isso se desenvolve numa psicologia, como eu falei, de leitura corporal. O corpo fala, as gesticulações falam. E você aprende essa linguagem. Onde é fácil quando você se aprimora descobrir quando há uma pessoa que está mentindo, ela é mentirosa. Por exemplo, na fisionomia no rosto. Só um item, vou citar, porque senão eu vou demorar. Quando uma pessoa mente, principalmente nos seus olhos, há manifestações. Um dia eu vou dar uma aula só de psicologia, comportamental e também linguagem corporal. Como uma pessoa de fato pode estar falando mentira. E nos seus olhos você vai compreender se essa pessoa está falando verdade ou mentira. Se é mentiroso, normalmente, quando você olha nos olhos, vai olhar nos olhos e você manda ela recalcar aquilo que ela está falando, ela normalmente vai abaixar os olhos. Se ela abaixa os olhos, é porque não está falando a verdade. Ou quando você questiona algo e ela vai mentir ou criar uma mentira para poder se salvar ou se safar de alguma situação, normalmente ela vai externar para o lado direito e esquerdo para poder criar. Não vai ser genuíno no seu olhar. Isso tem prova bíblica, porque em Mateus 6, 22, Jesus disse que, Mateus 6, 22, diz que a lâmpada dos nossos olhos, perdão, a lâmpada do corpo são os nossos olhos. Diz, se meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser bom. Olha como incrível como os olhos, eles transmitem a verdade. Meu olhar pode transmitir se eu sou da verdade ou sou da mentira. Isso é um item só. Há muitas maneiras de descobrir como uma pessoa pode estar enganando, mentindo. E há pessoas que se manifestam. Lamentavelmente, tem gente que se tornou perito na mentira. Alguém que disse uma mentira, falava mil vezes, se tornou uma verdade. Não, uma verdade sempre vai ser verdade, uma mentira sempre vai ser mentira. Porém, Mussolini, quando disse isso, estava querendo dizer que há pessoas que falam tanto mentira, que depois elas mesmas acreditam nas suas mentiras e não sabem discernir. Isso é mente cauterizada. Mente cauterizada. Então, há como pegar alguém que mente. Eu sei que tem gente que às vezes extrapola, se tornou um profissional da mentira, que nem se mexe, nem se incomoda. Ele fala com uma maior cara lavada e mente descaradamente. Eu sei que você conhece alguém assim que mente descaradamente, mas aí é um transtorno emocional compulsivo, às vezes um desequilíbrio mental e até possessão demoníaca. Porque eu vou dizer, até diz que mente tanto, é tão diabólica, que não é o diabo que está nela, é ela que está no diabo. É coisa maligna. Mas nós temos que analisar. Por que Paulo está salientando a questão verdade? Porque a verdade traz segurança. O cinto trazia segurança. O cinto trazia firmeza. Se o camarada que estava armado, esse soldado, não carregava cinto, ele não tinha estabilidade para usar a palavra, a espada, não tinha estabilidade para marchar e avançar, não tinha firmeza para estar pronto para guerrear. Então, uma base gloriosa, além do capacete da salvação, a coraça da justiça, é a firmeza da verdade, a segurança das pessoas que andam na verdade, elas são firmes, firmes e inabaláveis. A palavra é comparada à verdade. Se você ler o Salmo 119, você vai ver que em todos os versículos fala sobre a palavra, estatuto do mandamento. E eu falo várias vezes sobre isso, porque isso é precioso. Mas o Salmo 142, perdão, Salmo 119, versículo 142. São muitos versículos do Salmo 119. Salmo 119, Terrilim 119, versículo 142. Deus fala, a tua palavra é a verdade. Em hebraico, ve, torah, terrah. Ve, torah, terrah. Porque ve, ve é i, torah, tua palavra, tua lei. Está se referindo à verdade santa, à revelação da palavra, terrah, terrah. Ou seja, ele está falando a tua palavra. Tudo que termina em errah, é porque é teu, é hebraico. É lo rei, ha. Ou seja, está falando o teu Deus. Aquela oração sacerdotal termina muito com errah. Tudo que você vê a terminação errah, está falando o teu, teu. Então, quando nós vemos a palavra terrah, torah, terrah, estamos falando tua lei, tua palavra, emet. Ou seja, juntando tudo. Ve, torah, terrah, emet. Tua palavra é a verdade. Tua palavra é a verdade. Vou anotar aí, transliterado. Ve, torah, terrah. Ve, torah, terrah, terrah. Vou colocar cega, mas isso é ha, terrah. Emet, emet. Essa palavra emet é firmeza. Essa palavra é traduzida como verdade. Olha só, a firmeza da palavra é o que traz a essência da verdade. Isso é cinto, segurança. Então, emet, alefe, alefe, mem, e o tav. Deixa eu lembrar como é o tav. Tav. Alefe, alefe, mem, que seria um M, e o tav. Alefe, mem, tav. Eu gosto de minha guiematria, quem já viu mesmo os estudos sabe que a guiematria fala muita coisa, mas alefe é força, também é boi, é servo. Força, aqui é força, firmeza, força. Alefe, aqui nesse caso, é força, firmeza. Mem é água, só que aqui água também, também é traduzida como ligação, quando há ligamento, quando há conexão. Ligar, água, tudo que liga, água. A água tem o poder de homogenizar, ou seja, se você pega a terra, se você pega outro material, a água é capaz de tornar tudo ligado, tudo que liga é conexão na água. Jesus falou, do seu coração saltará água para a vida eterna, ou seja, conexão para a vida eterna. Então, mem, mem, significa água, conectar. E o tav, para quem não sabe, é cruz, vou até desenhar uma cruz. Cruz, ou seja, a palavra emet, que é verdade, que é firmeza, significa força que liga a cruz. Nós sabemos que o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Força que liga a cruz. Quando nós falamos palavra emet, palavra verdade, força que te liga a cruz. Então, toda pessoa que fala emet, toda pessoa que fala a verdade, ela tem a força que te liga a cruz. Quando uma pessoa vive a mentira, ela está ligada à genética do pai da mentira, que é Satanás. Então, isso é terrível. Quer andar em segurança, viva a verdade. Quer andar em firmeza, viva a verdade. Quer estar ligado à cruz, viva a verdade, ande na verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e vida. Por que essa trilogia? Caminho, verdade e vida. Por quê? Caminho significa dinâmica por onde andar. Ou seja, a palavra vai te orientar. Jesus vai te orientar você a andar na palavra, no caminho que você deve andar. Eu sempre digo que tem muita gente que ele é uma bomba, ele é uma máquina poderosa, tem muito talento. Ele é um trem-bala, mas eu lhe pergunto. O que um trem-bala faz se ele não tem o trilho para andar? Não faz nada. Já viu aqueles trem-bala do Japão, da Europa, a 300 km por hora? Mas o que esse trem-bala faria no meio da rua? Não anda, tem que ter um trilho, um trilho especial. Então, quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou o trilho onde você vai andar. Mas quando diz, eu sou verdade, nesse caso, verdade, ele diz, eu vou te manter firme nesse caminho. Eu vou te dar estrutura nesse caminho. Eu vou te dar a virtude de você prevalecer no caminho. Porque muita gente já entrou no caminho do Senhor, mas não prevaleceu porque não teve firmeza. Isso é algo que acontece no dia a dia. Eu sou pastor e sei do que eu estou falando. Em terceiro, vida. Vida significa essência, sentido. O trem-bala está sozinho, não é nada. Mas se nós colocamos no caminho, no trilho, ele saberá avançar ou terá por onde andar. Mas aonde vai chegar? Se eu vou ligar um trem daqui da Baixada Santista até Brasília, eu tenho um destino, eu tenho um propósito. Alguém que pegar esse trem sabe onde vai chegar. Então, isso é vida. Vida aqui se refere a propósito. Há duas palavras para vida no hebraico, no grego e no hebraico também. Mas no grego, principalmente, é o que traz muito sentido. A palavra bio, bio significa vida. Qualquer coisa que tem vida. Agora, a palavra zoe, que se escreve assim, zoe, vou escrever aqui, zoe, já não é simplesmente qualquer bioso. Zoe é a essência do viver. É quando algo tem propósitos. Então, recapitulando para a gente, não dá muita informação. Caminho, verdade, segurança e vida. Muita gente tem o caminho, sabe onde andar. O trilho onde você andar. E tem sentido. Mas lhe falta firmeza. Então, aí é onde entra o cinto. Aí é onde entra a verdade. Aí é onde Deus vai te fortificar. Isso é a palavra. Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. Palavra é o emet. Que te guia. Que te dá força para perseverar. Tomara que você entenda isso, meu querido. E tomara que esse estudo chegue não somente ao aparelho que você está usando via internet, pelo YouTube, mas que chegue ao teu coração. Que você possa falar, Senhor, eu preciso de firmeza, de um cinto para guerrear. E eu vou lhe falar, Satanás sabe quando ele jogou uma semente do seu DNA no coração. Quando começa a mentira. E automaticamente, se entrou em mim, Deus me lida e me guarde, uma semente da mentira, a paternidade de Satanás já está em mim. E automaticamente eu começo a tirar o cinto da verdade, o que me mantém firme. Todas as pessoas que se afastaram de Jesus, pelo menos a maioria, tenha certeza disso. É porque elas não tiveram firmeza e porque lhes faltou santidade. E quando falta santidade é porque entrou o pecado. O pecado entra e ele tira a estrutura da sua firmeza. Porque Satanás é o pai da mentira. Poderia ser chamado Satanás é o pai do adultério. Satanás é o pai do assassinato. Não, fala mentira. Por quê? Porque a mentira está em todos os pecados. Você pode ver. Se é adultério, alguém tem que mentir para adulterar. Se alguém vai roubar, alguém vai ter que mentir. Vai ter que enganar. Vai ter que fazer algo enganando. Uma hora um ladrão tem que mentir para poder processar o seu fazer. Qualquer pessoa que pegue em qualquer fornicação, homicídio, pode ver. Sempre a mentira vai estar presente. É por isso que é a genética do Satanás para promover a maldade. Só que uma vez que você coloca o cinto nessa guerra espiritual, aleluia, você está dizendo, Satanás, sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha história. E há muita gente que está vivendo mentira, viu uma vida de mentira, e Jesus te convida para você se santificar e falar hoje, Senhor limpa-me, purifica-me com a tua verdade. Como purificará o mansebo, o seu caminho, guardando segundo a tua palavra, a tua verdade. Jesus também disse, conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Porque tem muita gente que está no caminho, mas está travado. Está travado, mas a verdade te liberta, te promove, a verdade te dá força para te ligar à cruz. Aleph, Mem, Tav. Emet. Aqui o Aleph aparece como E, com a pontuação, aqui está faltando a pontuação. Mas o Mem, como M, e o Tav. Tav significa cruz. A verdade sempre vai te levar à cruz. Quando nós conhecemos a verdade, essa vontade do Senhor na nossa vida, nós vamos encontrar a direção para a cruz. Então nós temos que crer que nessa estrutura que a verdade, a palavra, o próprio Yeshua, que é a palavra, nos dá, nós vamos ter a condição de perseverar numa guerra espiritual. Pastor, estou enfrentando uma batalha espiritual. Estou vendo o demônio se levantando, estou vendo o inimigo. A primeira coisa que você tem que fazer, eu sempre aconselho isso. Tire todo vestígio de mentira. Todo vestígio de mentira. E uma palavrinha que nós entramos, palavrinha, um palavrão na verdade, que nós somos sempre onde damos legalidade à mentira. É uma palavra chamada, vou falar aqui, vou falar da mentira aqui, até vou separar da santa verdade. Mentira, que estamos falando da verdade. Isso aqui precisa de uma lacuna e essa lacuna é a hipocrisia. É incrível, hein? É incrível. Jesus lidou com uma dúltera, pega no ato de adultério e Jesus não a condenou. Jesus podia ter falado, lancem pedras, acabou, matem essa dúltera. Mas Jesus não a condenou. Não significa que concordou com ela, porque sabia que era dúltera. Mas ele disse, nem eu te condeno, onde estão os que te condenam? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Mas não mandou matá-la, não a condenou. São Olhei foi salvo, salvo, tenho certeza disso. O que mais? Veio gente ruim, roubadora, eram ladrões. O próprio Zaqueu, o próprio discípulo dele, Levi, era um comprador de impostos. Você sabe que os publicanos eram traidores da pátria, porque se vendiam para Roma e cobravam impostos. Os impostos ao seu próprio povo. Eram mal vistos. E eles roubavam. Ao ponto de Zaqueu falar, vou devolver quatro vezes mais, segundo a lei. E quem era pego roubando, tinha que devolver quatro vezes. Se roubavam uma ovelhinha de alguém, tinha que devolver quatro vezes. Quatro vezes. É um mistério isso aí. Então o que acontece? Quando nós encontramos a hipocrisia, nós vamos encontrar Jesus irado e condenado. Repito, quando lidou com a dúvida, não a condenou. Quando aquela mulher da vida entra e se ajoelha aos pés, muitas vezes dizem que o nome dela era Madalena, mas a Bíblia não diz que o nome dela era Madalena, diz que uma mulher pecadora entra na casa ali do fariseu, onde o fariseu não tinha dado beijo, nem tinha lavado os pés de Jesus. E a mulher deu beijos, lavou com o seu choro suas lágrimas e Jesus a perdoa. Essa mulher foi perdoada e abençoada porque Jesus a perdoou. Olha só uma mulher, até o fariseu diz assim hipocritamente, se ele soubesse, se fosse profeta, ia saber que tipo de mulher está ali tocando. Olha o hipócrita. Mas Jesus falou assim, ei, cidadão, você não me beijou quando eu cheguei. Essa mulher não deixa de me beijar. Você não lavou meus pés, essa mulher está lavando meus pés, essa mulher está sendo perdoada. Mas quem Jesus condenou? Não estou dizendo que Jesus aprovou o pecado dos publicanos, dos ladrões. Jesus, não estou dizendo que ele aprovou o adultério da adulta, não, não estou dizendo isso. Mas Jesus falou, ai de vós hipócrita. É isso que acontece hoje dentro de muitas igrejas. Muitas lideranças se tornaram hipócritas e nós podemos ser hipócritas, sabe por quê? Toda vez que eu digo que eu sou da santidade e deixo que a mentira entre no meu coração, me visto como crente, ando como crente, canto como crente, prego como crente, mas deixo entrar a mentira, eu me torno hipócrita. Então queridos, nós temos que lutar com essa palavra aqui, hipocrisia. Porque Jesus falou, ai de vós hipócritas, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, o inimigo do cinto da verdade, logicamente, é a mentira. Só que a base para a mentira é encontrar a guarida, a hipocrisia. É por isso que Jesus falou categoricamente, ai de vós fariseus hipócritas. E às vezes estamos lidando com gente hipócrita, às vezes nós somos hipócritas, não disfarce não. E todo dia, todo dia, não sei você, mas todo dia eu tenho que matar esse fariseu chamado Nathanael. Todo dia eu tenho que matá-lo. Todo dia eu tenho que falar, morre desgraça em nome de Jesus. Paulo dizia, todo dia eu morro. Todo dia eu tenho que ir para o Calvário. Não sei você, falei por você, estou falando por mim. Todo dia, a cada minuto, a cada segundo eu tenho que estar pedindo perdão. Tenho que falar, Senhor me santifica, Senhor. Que a tua verdade ser em mim é a hipocrisia do diabo, a mentira do diabo. Saia da minha vida. Meu Deus, já estou pregando aqui. Mas creia que Jesus te chama para uma vida da verdade. Sabe o que Deus quer? Deus não quer supercrentes. Deus quer crentes sinceros. Até que você diga, pai, eu pequei. Eu não mereço o teu perdão, mas eu sei que tu pode me perdoar. Pronto, você está sendo sincero. Antes que eu diga, obrigado, Senhor, porque eu sou um crente super, hiper. Não, não, não. Deus não gosta desse tipo de gente. Deus quer que você seja sincero. Que você reconheça as suas falhas, seus pecados, seus erros. Eu te falo todo dia. É dia de arrependimento. E se vestir desse cinto da verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém? Então temos capacidade da salvação. Coraça da justiça. Cinto da verdade. Aí vem depois, isso, escudo da fé. Escudo da fé. Escudo da fé. Por que Paulo fala sobre escudo da fé? Meu Deus. Aí eu vou entrar num tema muito amplo e me falta tempo. Mas escudo da fé. O escudo para que servia? Principalmente defesa. Defesa. Toda pessoa que tem firmeza, ela dá autoridade para a defesa. Por quê? Porque normalmente a pessoa que tinha firmeza no cinto, podia estar segurando o escudo. Isso também é uma alegoria. Porque a palavra é a verdade. Ó. Palavra. 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 Meu Deus. Palavra. É a verdade, né? Ver. Verdade. Ela gera fé. A fé, com acento, vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. Já ensinei muito isso. Que a palavra gera fé. A fé te leva para a justiça. Então vamos entrar nesse processo. Mas olha. Fé. Por que fé? Porque a fé, que é em hebraico, é emuná. Tem um estudo aí no canal Retrocede e vejam um estudo aí no YouTube mesmo. Uma aula muito preciosa sobre emuná, a fé sobrenatural. Procure lá no YouTube. Emuná. A fé sobrenatural. A palavra fé. E-mu-na. Emuná é a fé. Em grego, pistis. 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 Ou fístis. Pistis é fé. Emuná e fístis significa a virtude de poder ver, entender e crer em algo que não é visível. Por isso em Hebreus 11, procure Hebreus 11. Vamos anotar aqui. Hebreus 11, 1 diz assim. A fé, a certeza. É algo pleno. Algo que você talvez não possui, mas você já crê. Das coisas que se esperem, a convicção daquilo que não estou vendo. Meu Deus. Se fossemos traduzir esse versículo ao pé da letra, é mais ou menos isso que o autor de Hebreus, que eu acredito que é Paulo, mas você pode decidir. Ora, a fé e a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Convicção e certeza. Ou seja, a fé é quando eu já creio e já tenho algo que ainda não, talvez, não posso vê-lo, não posso tocá-lo tangivelmente, mas eu sei que existe e já é meu. É algo que eu não vejo, mas eu sei que é real. Por exemplo, para acreditar em Deus, eu preciso de fé. Por que eu não preciso de uma imagem de Deus, de Jesus, para falar com Ele? Muita gente, eu respeito a fé de cada um, mas eu pessoalmente, não estou falando de religião, mas eu não preciso de uma estátua, de uma imagem, de uma foto, de qualquer visão física de Jesus, de Deus. Por quê? Porque fé é certeza daquilo que você não vê. Se eu vejo, estou anulando minha fé. Isso é defesa. Não é defesa. O inimigo, Satanás, tem pavor daquele crente que usa a fé, porque ela é uma defesa, é um escudo que te protege de dardos inflamados que querem abater-te, que querem destruir a tua confiança, que querem destruir a tua convicção daquilo que você não está vendo. É algo que cresce dentro de você, isso é fé. Então, quem tem fé, tem um escudo que te defende e te faz prevalecer. Você está na palavra, na firmeza, mas você está na defesa. Você está firme, mas você está pronto para contra-atacar e se defender desses dardos inflamados do maligno. Então, a fé é munar, esse portal sobrenatural que você tem para acessar coisas que você não viu, não tocou, mas você sabe que já são suas, que você crê que são reais no mundo espiritual. Repito, eu não preciso de uma imagem para acreditar, porque a imagem, não, alguém diz, é um lembrete, com todo respeito, cada um que busque a Deus, mas eu sei como a Bíblia ensina. Eu sei que é por fé e não por vistas. Uma vez que eu vejo, eu não preciso ter fé, porque eu estou vendo. É mais ou menos a explicação que eu dou em relação à fé, em relação a ver imagens, ou a precisar de uma imagem para me conectar a Deus como lembrete. Vamos supor que meu filho, eu tenho um filho lindo, maravilhoso, o Jonatas, que lida com muitos de vocês aí, na Universidade do Reino, uma filha também que está aqui atrás da câmera gravando, a Aline, boneca preciosa, linda, do papai. Ela tem 17 anos e uma pequenininha maravilhosa, caçulinha, que tem apenas 7 aninhos. Mas olha só, um desses filhos vai embora para o Japão. Eu falo para ele, me liga, me liga, vou estar ligado aqui no WhatsApp, me liga, me liga. Ele vai embora estudar no Japão e ele leva uma foto minha, ou a da mãe. E passa uma semana e não ligou, duas semanas não ligou, três semanas não ligou, quatro semanas não ligou, cinco semanas não ligou. Eu falo, peraí, algo está errado. Um mês não ligou, dois meses, três meses, não ligou. Peraí, o que está acontecendo? Aí eu consigo ligar para ele e ele me diz, não pai, eu todo dia olhava para a sua foto e eu conversava com a sua foto. Pai, eu estou bem. Pai, não se preocupe. Eu estava até, beijo na sua foto, pai. Mamãe, não se preocupe, eu estava falando com a sua foto. Falei, ô, abençoado o Díder, para não falar outra coisa. Hein? Você está falando com a foto? Eu queria que você falasse comigo. Eu sei que você levou uma foto minha e uma foto da mãe, mas não adianta falar com a foto, você tem que falar comigo. Pois é. Isso muita gente está fazendo. Falando com uma foto, mas não tenha fé no seu coração de acreditar que eu não preciso de coisa, de objeto para me conectar. Me conectar. Então, quando eu entro no visível, no campo visível de uma imagem de algo que eu preciso ver, ainda que seja a imagem de Jesus Cristo, para poder falar com ele, automaticamente o inimigo percebe que minha fé não está sendo genuína, ou pelo menos precisa se fortalecer para acreditar naquilo que eu não vejo. isso é defesa, isso não é o escudo santo, é um escudo que vai te proteger para dardos inflamados do inimigo. Muita gente vai querer te abafar, muita gente vai querer te jogar dardos inflamados do diabo, o próprio inimigo vai te atacar. Mas quando você tem a fé, talvez pode me tirar tudo, mas eu vou ter confiança porque eu sei que eu não preciso de coisas físicas. Talvez você se reúne em um local, em uma igreja. Mas querido, para ter fé, você não precisa de um local. Não, não, não. Muita gente em países comunistas, em países onde houve perseguição, lhes tiraram a Bíblia. Só que eles criam por fé. E muitos choravam para ter uma página da Bíblia. E eles acreditavam mesmo assim porque tinham fé e alimentavam a sua fé. Muita gente foi perseguida, muita gente morreu, muita gente foi presa e não precisou ver nada. Ver nada. Só viu tristezas e perseguições, mas perseverou na fé porque fé é escudo. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus prospere sua vida e que te dê cinto da verdade, segurança, firmeza. Que é essa glória de ter a convicção na palavra no emet, para você ter o escudo da fé, do emunado. Vistes, onde você vai ter a defesa perante dardos e inflamados inimigos. Deus te abençoe. Um abraço. E recalco que sexta-feira, fique ligado porque temos livros, temos essa caniquinha um dia onde você vai tomar no inverno o seu chocolate quente, vai tomar seu café com leite, enfim. e você vai estar participando. Mande uma mensagem para mim, se inscreva. Divulgue, me ajude a divulgar. Se esse estudo está sendo bênção para você, mande para a sua lista de contatos. Espalhe aí para a glória do Senhor Jesus, que o Senhor te edifique grandiosamente. Um beijo no coração. Eu te amo em Cristo Jesus.